Tudo pronto pra cobrança, partiu, bateu, caçapa! Gol do São José! Runei abre a lata do Praia! Começo de segundo tempo, veja aí! A frieza de Runei, pé esquerdo na bola no alto, toca no travessão e vai pro gol! Gustavinho vai pro lado esquerdo, a bola vai pra rede! Um para o São José, zero para o Praia de Oliveira! Ah, o Gustavinho até acertou o lado, né? Mas a violência, a precisão do Runei... A verdade é que Praia, pra mim, precisa de dois gols, né? Olha o goleiro! Gol do São José! Sassá de calcanhar, eu quero ver de novo! Mateus! Olha o goleiro, a qualidade da saída! Ao invés de chutar, ele mandou um rasante! O Sassá só desviou, o Flaviano aceitou! E ela foi morrendo como um bagre ensaboado! No fundo do gol do Praia! Faltando sete e meio pra acabar, Sassá! Dois para o São José, zero para o Praia! Tchau, Tchau! Obrigado.